E aí família, aqui é o Diego Chet, beleza? Assista o vídeo e se você quiser participar do sorteio do Super Nintendo na Caixa basta clicar no link que tá na descrição, tá bom? Chegando a 10 mil inscritos, você pode ser o ganhador de um Super Nintendo na Caixa Então boa sorte pra você e bom vídeo, valeu! Salve família, Diego Chet, tamo junto Família, Caça da Monstra, certo? Foi hoje, foi rápido de novo Não teve como mostrar o caminho, tem gente cobrando pra mim pra mostrar o caminho Fazendo um vídeo, filmando na rua, tá ligado? Mas não tá dando tempo, véi! Tá aparecendo tudo em cima da hora, tá ligado? E eu sei que essa semana que vai entrar vai ser o recebendo coisas do correio Vai ser o recebendo coisas do correio gigante, mano Eu acho que vai ter uns 4 ou 5 pacotes pra me abrir pra vocês, beleza? Então, o que que eu peguei aqui, família? Vou mostrar pra vocês primeiro o que eu peguei no estado No estado assim, né? Foi duas fitinhas paralelas Do Super Nintendo Que eu vou tá mandando de brinde pros compradores, tá ligado? Comprar Não é as fitas mais top, é umas fitinhas bem simples, né? Um jogo simples Uma fonte de Playstation 1 paralela Um PS1 Que não tá feio, tá ligado? Mas o menino falou que É... Pode ser só regulagem Como eu já sei regular leitor Eu vou tentar fazer essa arte aí Esse bonitão funcionar, beleza? E um Playstation 2 Slim Tá bonitinho também A carcaça, bonitinho Só que ele tá sem o flat do leitor Se for só esse o problema, família Tá resolvido Vou fazer um teste depois Agora o console funcionando e bonitinho, velho Foi esse aqui, ó Foi um PS1, branquinho Tá com leitor 100% Tá até com joguinho aqui, Gran Turismo Que eu tinha colocado pra testar E funcionou, velho Fonte A fonte original Certo? Cabo de vídeo E um controle paralelo Que tá funcionando também certinho, família O Play 1 que tá funcionando Vai pra venda Eu vou falar o preço aqui pra vocês Quem chegar primeiro leva Vai ser R$110,00 Beleza? R$110,00 mais o frete Aceito troca também por itens de videogame, beleza? Quem tiver interesse dá um salve O Play 2 eu vou dar uma olhada E quem tiver interesse no Play 2 também dá um toque No PS1 também Que tá só o console e a fonte Eu consigo colocar um cabo e um controle paralelo também, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra tá passando pela primeira vez Deixa o seu like Eu tô gostando muito do resultado dos vídeos Por mais que o YouTube não esteja mandando pra todo mundo Que tá tendo problemas, uns bugs nervosos aí Mas tá tendo um alcance legal Tá tendo bastante like Eu tô gostando muito de ver Então família Muito obrigado pelo que vocês estão fazendo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui! Fui!